Ora viva malta, hoje vamos fazer aqui um vídeo diferente, mesmo diferente digamos assim do que temos feito geralmente como sabe eu faço mais coleções de futebol, mas tenho aqui uma coleção de uma série que eu gostava imenso e ainda gosto que é então os Angry Birds, não sei se vocês também jogaram esse jogo tão conhecido para os smartphones e portanto temos então aqui uma coleção de cartas, se não me engano foi a primeira coleção de cartas publicada pelo menos por esta editora que era a Emax, depois passou a chamar-se Giro Max, portanto temos aqui a primeira coleção, existem pelo menos 3 que eu me lembro existe esta, existe o do Space e depois existe também o Go que é aquele dos carrinhos, dos cartas e isso tudo portanto hoje vou mostrar então esta primeira, é uma coleção relativamente simples, geralmente as coleções da Emax são todas assim muito simples muito viradas para as crianças com várias séries digamos assim, algumas por exemplo os Angry Birds depois tem ali outras, devido umas séries que eu acho assim um bocadinho estranhas, mas pronto e portanto temos então aqui o arquivador de cartas, também existe a coleção de cromos, mas eu preferi mostrar aqui a coleção de cartas porque acho pelo menos um bocadinho melhor e vamos então ver portanto uma coleção que tinha, depois tem aqui 180, tem aqui a checklist com as cartas todas por acaso até ficou isto muito giro portanto tinha 180 cartas, algumas delas especiais, principalmente estas últimas aqui estas que eram prateadas e estas que eram as douradas, que elas diziam que só saiam uma em cada 36 saquetas sendo que uma caixa inteira por exemplo tinha 36 saquetas vejam bem, cada saqueta se não me engano tinha 6 cartas, não te imagina a quantidade de saquetas que tinha que se comprar obviamente que a melhor hipótese sempre era pedir as próprias cartas à Emax porque estas cartas eram relativamente baratas e ficava muito mais barato do que andarem a comprar saquetas atrás de saquetas só para terem estas douradas portanto temos então aqui para começar não sei se vocês estão familiarizados com a saga de Angry Birds mas aqui havia lá personagens e temos então cada dia os chamados Angry Birds os pássaros furiosos e pássaros zangados lá para levar à letra e portanto tínhamos vários personagens começamos aqui com a principal, digamos que era o líder que era o Red portanto era o Red era capaz de ser o Red era capaz de ser a personagem com menos poder, digamos assim era a mais fraca delas todas mas era o líder portanto depois temos aqui nove cartas pelos vistos seriam nove cartas para cada personagem temos então para começar aqui o líder, o Red portanto tem várias pós aqui uma pós aqui com a cara só com a cara depois aqui com a fisga depois aqui a arrebentar com caixas TNT depois aqui a partir também aqui as pedras enfim depois isto era praticamente tudo igual portanto aqui não havia muita variedade mas mesmo assim acho que ficava até aqui um design porreirinho passamos então para o seguinte o Blues The Blues que era um pássaro que depois passava a três digamos assim que ou seja abrangia um maior alcance para poder ali arrebentar com os porcos não é? que eram os maus já começa parece aquele filme italiano porcos feios e maus temos então aqui os The Blues como podem ver muito parecido com o Red também praticamente as mesmas pós só muda aqui um bocadinho depois até tem aqui a última carta que é a carta tipo Halloween digamos assim aliás depois como podem ver também tem aqui só não era mais que não era apenas a primeira saga porque como sabem existem várias sagas de Angry Birds era também Angry Birds e depois daqui três cartas para o fim que eram Angry Birds Seasons portanto aqui isto tinha a ver se calhar com alguma coisa a ver com os chineses digo eu pelo menos parece depois aqui com o Halloween depois aqui com o Dia dos Namorados pelo menos aqui com os Jasonzinhos depois passamos para o outro que era o Chuck o Chuck era o pássaro amarelo como dá para ver e então o Chuck o poder dele era digamos ser muito mais rápido como se fosse assim um rocket digamos assim que carregava-se quando a vez chegava ele parecia normal mas depois que carregava-se lá no ecrãzinho e ele pum vai sair disparado era ótimo para enfim rebentar com aquelas coisas muito mais difíceis de rebentar portanto mesma coisa lá está igualzinho ao Red e ao The Blues portanto as mesmas coisas aqui obviamente eles só me mudaram eles basicamente pegaram nas coisas e só me mudaram para para o pássaro em questão não é? depois passamos aqui para a Matilda Matilda era o pássaro ou é pássaro digamos assim que largava um ovo quando se lançava depois largava como se fosse digamos uma bomba largava que por acaso vamos ver a seguir a bomba mas não era assim portanto a Matilda lançava e depois largava digamos um ovo que era uma bomba que isso era ótimo por exemplo para aquelas coisas que estavam mais escondidas assim no chão e não eram acessíveis pelo ar portanto largava a bombazinha pumba depois tínhamos aqui o de bombe de bombe por acaso era o meu favorito mesmo pelos estragos que causava portanto lançava-se e depois parecia que isso não fazia mais nada mas quando acertava num determinado alvo bastava um toquezinho nele e pumba ele explodia e rebentava com tudo ali ao redor dele depois passamos para o alvo o alvo era o gajo do bumerangue é verdade o pássaro do bumerangue eu agora estou-me aqui a recordar muita coisa porque eu já não jogo Angry Birds há anos há anos mesmo mas adorava jogar aquilo mas que eu vou até relembrar aqui do wall o wall era um bumerangue que era ótimo para apanhar aqueles alvos que estivessem escondidos por trás de alguma coisa portanto ele conseguia-se lançar por cima não era ali assim por cima e depois tal apanhava aqui por trás era fantástico o Terrence o Terrence era o peso pesado não era era o gajo o gordo digamos assim era o Badocha mas era ótimo lá está para rebentar com aquelas coisas muito pesadas mesmo por exemplo estas de pedra que eram difíceis em vez de rebentar e ele conseguia rebentar com facilidade lá está pelo seu volume pelo seu peso depois temos o Bubbles o Bubbles já foi uma personagem que veio um bocadinho depois acho eu mas o Bubbles era então pelo menos que apareceu depois comparado com os outros o Bubbles era então este pássarozinho pequenino era muito pequenino mas depois quando lançado quando batia alguma coisa ou pelo menos quando nós quiséssemos claro ele inchava como podem ver está aqui ele inchava e então ele reventava também ali com tudo à volta não era bem reventar era mais digamos arranjar espaço digamos assim mas era ótimo também para ir para determinadas situações havia níveis obviamente lá do jogo em que era melhor por exemplo para o o Terrence que era por causa de coisas mais pesadas que eram mais difíceis de partir o Wall dava jeito para lá estar como eu disse aquelas coisas que estivessem mais escondidas por trás o Bubbles para ali umas coisinhas que estivessem ali escondidas assim no meio depois tínhamos aqui a Girl Bird isto sinceramente acho que nunca reparei nisto mas a Girl Bird era basicamente o Red com um assim só para dizer se calhar só para apelar mais ao público feminino digo eu mas sinceramente nunca vi nada de especial nos jogos relacionados aqui com esta personagem depois passamos para os maus da fita não era que os maus da fita pelos dias são os porcos e tínhamos vários tipos de porcos também tínhamos o Minion Pea que era o mais fraquinho deles todos claro portanto como podem ver aqui já difere claro nas personagens dos bons dos pássaros portanto tínhamos aqui algumas coisas já diferentes tínhamos aqui por exemplo aqui o Pig escondido aqui lá está numa destas estruturas que eram estas até não eram difíceis de reventar porque é madeira lá está mas quando era pedra era mais complicado depois aqui algumas eles já aqui cada vez que sofriam algum dano mas não estavam mortos digamos assim ficavam aqui coisas só arrocheados pareciam que tinham levado um soco como se chama por cá um Olhabonenses depois temos lá está a mesma coisa aqui do Season e por fim também depois temos aqui mais uma personagem que era o Mustache Peak como podem ver dá para perceber não é Mustache em inglês é bigode portanto lá está temos então aqui também o Mustache Peak várias mesmas coisas aqui com o olho negro com os dois olhos negros aqui com os ovos lá está porque o objetivo dos porcos era roubarem os ovos aos pássaros depois deixei-me lá ver mais havia mais personagens claro tínhamos o King Peak que era o Mandão não é e portanto também lá está geralmente tem maior volume mais difícil de destruir mas também lá está apanhava-se de vez em quando e lá está agora estou-me aqui a relembrar dos níveis disso tudo e aquilo realmente foi um grande jogo mesmo um grande jogo depois tínhamos aqui o Helmet Peak este lá está como diz Helmet de capacete este era mais complicado também porque lá está tinha o capacete a proteger e portanto não era assim tão fácil como por exemplo os Minions e mesmo o Mustache Peak o Mustache Peak era mais em termos também era por ser maior mas em termos de defesa não tinha grande coisa depois voltamos então aqui aos personagens agora duas cartas para cada para cada personagem dos pássaros temos aqui duas para o Red isto tem a ver com aquela coisa irlandesa que é o dia de São Patrício já não lembro o dia que é mas tem a ver com ah está uma coisa isso agora também não estou familiarizado com a tradição de São Patrício na Irlanda mas pronto tínhamos aqui uma normal que isto é uma espécie de verão verão e São Patrício podemos dizer assim depois o Red o Bruce o Chuck Matilda Bomb o Hall o Terence o Bubbles e a Girl Bird portanto nove personagens duas cartas cada uma depois temos então aqui os porcos os maus temos o Minion Peak temos o Mustache e o King Pig e o Helmet depois esta carta parece aqui a faltar alguma coisa mas não está deixei aqui um espaço porque lá está 143 passa aqui para o 144 depois temos aqui os dois birds digamos assim para cada carta e um porco portanto dois dois pássaros e um porco neste caso o Red e a Girl e o Helmet depois aqui o Bubbles o Bomb com o King Pig depois aqui o Bubbles e o novamente o Red aqui com o Mustache depois aqui o Normal com o Minion Peak chamado Minion Peak com o Chuck e a Matilde e depois novamente aqui o Red com o Hall e novamente aqui o Helmet Peak depois aqui deve ser mais um espaço não vale a pena depois temos aqui estas cartas que por acaso até não fica nada a mais que é só mesmo o bico e os olhos e portanto não sei se repararam vai está os pássaros não têm nada só têm praticamente cara e um bocadinho de corpo e calda mais nada portanto não têm braços nem pernas nem nada obviamente braços e pernas não faz sentido nos pássaros mas mesmo assim não têm ali umas patas nem nada disso nem asas vejam bem mas lá está eles lá saem disparados com as catapultas claro depois passamos aqui para o resto Matilda Bomb Hall Terence Bubbles Minion Peak Mustache Peak King Peak e Helmet Peak e depois passamos para as especiais as especiais também as especiais não eram assim muito difíceis se não me engano acho que até saiam em boa quantidade portanto temos aqui lá está novamente a mesma coisa que como eu disse logo no início não há grande variedade nesta coleção mas é sempre engraçado ver aqui estas várias podes digamos assim dos pássaros portanto o Red Bulls Chuck Matilda Bomb Hall Terence Bubbles e Girl Bird e depois passamos para os maus novamente Minion Peak Mustache Peak King Peak e Helmet Peak depois Birds Birds e depois vai estar deixei aqui dois passos porque não vale a pena e depois sei assim aqui sim é que temos aqui as quatro cartas especiais que são até relacionadas com algo que não terá assim grande interesse Swingshot que obviamente era como se lançava aos pássaros os eggs que era aquilo que os pássaros obviamente tentavam defender dos porcos depois aqui Stone que era lá está aquilo que geralmente os porcos defendiam lá está escondiam-se atrás de pedras de estruturas de pedra e isso tudo depois dos TNTs que isto era ótimo cada vez que um pássaro acertava num TNT pum arrebentava ali com tudo o que tivesse à volta e obviamente que dava jeito se tivessem ali os porcos e pronto depois não havia mais nada tínhamos aqui mais umas páginas extras mas não havia mais nada depois lá está está aqui a dizer Emacs aqui por baixo portanto aqui o site antigo agora já não é este mas pronto tinha aqui depois também tem português espanhol aqui várias línguas que a Emacs está em vários países também e pronto Malta foi então a coleção Angry Birds lembrei-me então estava aqui a lembrar-me o que é que poderia fazer aqui de coleções completas diferentes não é não seja o costume do futebol então lembrei-me que fiz então estas dos Angry Birds também tem as outras do Space e do Go mas talvez um dia também possam mostrar não é se vocês estiverem interessados claro mas pronto Malta fica então aqui a cadraneta o arquivador completo de cartas Angry Birds espero que tenham gostado se assim já sabem deixem o vosso gosto e os vossos comentários também serão sempre bem-vindos subscrevam o canal se ainda não estiverem subscrito e encontramos em mais vídeos ok fiquem bem até à próxima tchau